E aí galera, e aí eu não sei, eu parei o vídeo um pouco aqui né, e sabe falar com vocês que eles não eram de que eu falei tarde né, mas eu vou mostrar aqui algum dia eu gostei E aí eu não tenho nenhum target que eu ganhei, ó galera esse meu pet falou Ender Dragon, tá galera, eu tenho Minecraft, Tom, Flippy Water Boatly, 2, é, já faltava Rafa, Sonic Dash, Publox, Super Smashcraft Road, Mario, Ender Dragon Rappers, Authentic Games, E aí eu vou mostrar live alguma coisa lá Rappers Galera, eu tenho que vir aqui nas configurações Ó, eu vou, galera, ó, eu vou fazer aqui ó, alguns itens pra botar, botar isqueiro, golden apple, bowl, que é orc flecha, coração, meio coração, bola de fogo, Tem uns que já estão adicionado aqui, tá, botar, tem uns que não estão, eu vou botar algumas coisas ainda Galera, eu fiquei meio triste porque tem algumas coisas faltando, eu tava procurando antes e não tinha achado Spawn Egg Agora eu vou pegar, agora eu vou pegar, pegar a cabeça do Rarobrine, Steve, Creeper, Big, galera, eu vou pegar mais cabeças, tá, porque eu adoro os mobs do Minecraft, tem até o do Rarne Dragon Querem ver? Espera aí, eu só tenho que botar a nossa, a Ender Dragon Eu sei, a tela tá meio embaçada, eu vou limpar aqui ela Tá, bota, eu vou botar todos os wolves, os bravos, os normal e o domesticado Eita, eu botei um negocinho de fome Galera, vamos botar mais alguma coisa, né Tipo... Uma... Rubi Rubi Tem rubi aqui Galera, tem... Eu quero uma Ender... Espera... Não tô achando Ender... Aqui, ó Eu vou botar um bifo Pegar uma picareta Espada, eu acho que eu peguei já, né Peguei Então a gente aperta no OK Vai deixar na descrição do vídeo o nome do aplicativo pra vocês baixarem também E eu já botei os itens e eu apertei eles Pra saber pra... Galera... Transparência Eu vou botar Porque... Eu ainda não tinha botado... Nada E apareceu uma coisa estranha E galera... Eu acho... Eu acho... Eu tô terminando... Uaaaah... Nossa... Olha... Olha... Vamo ver como é que ficou... Olha o meu papel de parede que top O papel era de Ketop, né E galera... Ah... Isso foi... Ah... Dê-me like aí... E outra coisa galera... Eu... Estou gravando... Eu não sabe que hora... Eu gravo... Ah... Eu... Eu... Os vídeos... Eu gravo às 5, 6 horas da manhã, esse vídeo eu gravei às 8 da manhã, mas eu acordo com vocês assim, e tchau e espero que vocês vão ver.